Robson, por que você decidiu fazer a certificação do INERTI? Eu sou responsável pelo descarte de algumas parâmetros de TI que ficam obsoletos por o tempo, caem em desuso, a tecnologia fica defasada e fui buscar a melhor alternativa para distensá-los. Cheguei até o pessoal do treinamento, contatei, falei das minhas expectativas e realizei o curso hoje. Que benefícios você acha que essa certificação está oferecendo a você? Aprendizado, porque hoje eu saio daqui com uma outra visão do que eu posso fazer agora tanto no meu trabalho, quanto na minha vida pessoal. E você indica esse treinamento para outras pessoas? Indico para todo mundo, não só do mundo de TI. Não só do mundo de TI? Então, venha você também fazer a certificação INERTI no portal do treinamento, é a sua melhor opção. Aguardamos você na próxima turma. Tchau.